Música A gente tava lá na Gaster, na Vivara essa semana, aí tinha um fulgulado pelo Esmeralda, né? Eu falei, nossa amor, eu sabia que Esmeralda é a pedra do amor? Eu falei, uma vez a gente foi pra Colômbia e a moça da Colômbia falou Quando você ganha o Esmeralda, você tem que ganhar de um amor verdadeiro Se a pedra escurece, é porque o amor não é verdadeiro ou o amor morreu Então a pedra tem que permanecer clara E a gente conversando, eu fui buscar as alianças e falei isso pra ele Porque a moça do lado tava comprando Aí ele perguntou, tá lá, né? É, acredito Música Música Luísa, o Guilherme é o homem que você escolheu Guilherme, a Luísa é a mulher que você escolheu Pra que um faça o outro feliz Vocês estão dando a sua vida um ao outro Pra formar uma unidade Esse é um caminho É feito uma planta Se a gente cuida, ela cresce e dá fruto Se a gente descuida, ela pode morrer Não porque Deus o abençoe É porque não houve correspondência Então é todo um trabalho de construção do seu amor Pra sempre A cada dia descobrindo como fazer o outro feliz Música 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 Música